Ah, para de apitar, desgraça. Ai, temos aqui no Alpino. Ontem parei pra dormir aqui, era umas 11 horas da noite. Acho que era umas 11 horas. 11 e meia, quase meia-noite. Daí lá onde eu carguei lá na MBA, eles falaram que era... que minha carga era só com a segunda. Ah, daí eu cheguei aqui, passei pra dormir, né? Daí, acordei agora. Agora é... 1h30 que eu acordei. Acordei 11 e meia da manhã. Chegou pra dormir, tá aqui, né? Daí... Marcio me mandou 1500 mensagens. Que não pega sinal, daí fala no restaurante, que é o meu negócio. O Marcio me mandou, olha, mas... 10 mensagens, por aí. Que... Que eles recebiam hoje até as 10. Vou levar uma comida de rabo, já. Meu Deus. E aí eu fui pra uns caras lá, né? Que eles falaram que minha carga era só pra segunda. E o Marcio falou que eles recebiam até as 10 da manhã hoje. Paralha. Soninho é bom. Pra ele descansar bem. Agora vamos pra casa. Daqui ali dá uma horinha de me viagem, é pertinho. 70 km. E a gente perguntou como é que funciona a caixa de câmbio desse caminhão. Esse caminhão aqui é uma caixa 4x4, né? É duas caixas e caixa seca aí, né? Pra ajudar. O cara faz 4 marchas, bate o botão pra cima e faz mais 4. 4x4. É igual... Tipo... O Custeleito 280 é assim também. 4x4. Só que não é caixa de cedo. É bem boazinha. Perderam a cabecinha aqui, ó. Vou deixar uma cabecinha dessa pra colocar aqui. Tá mais bonitinha. Ah, agora vamos se botar pra casa, véi. Só pelo xingando, vamos levar. Os vidros estão todos são... Meu Deus. O carro está em terceira, quarta. O cara bate o botão. Vai lá como se fosse na primeira. Daí quinta. Daí quinta, sexta, sétima e a oitava. Sexta. Sétima. Aí, aí, ó. Caixinha. E leque. Vamos dar agora aqui. Tchau. Bom dia, rapaziada. Começou uma semanada. Vai descarregar o carro. Ficou carregado, né? Pra me descarregar hoje. E abrir esse portão vai ser uma missão. Porque o portão tá querendo quebrar. Querendo quebrar não, né? Tá quebrado. E daí eu vou gravando ainda. Com as duas mãos já é ruim agora. Com uma só. Tem que encontrar um cameraman. Contratar um cameraman pra andar comigo. Meu Deus. Abre o cadeado. Não faça isso comigo. Não me torture. Abriu. Abriu. Semana que não acaba, né? Meu Deus. Ó, o VM tá de válido. Fizeram o motor VM. Quer ver ele cair pra cá? Olha. Ó. Portão, filho do câncer. Alguém demarrando esse portão aqui. E daí nunca mais prestou. Ó. Uma hora já só vai cair no chão. Ó, o Ivec botaram a carroceria. Cara, a carroceria zerinha na Ivec, ó. Agora só falta deixar de ponta. Ó, o gordão. Só falta deixar de ponta. Ficar no padrão cruz. Tá doido. Vamos arrumar o... 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 O cuscão por dentro, né? Que sábado eu posei aqui. Porque dormindo lá, Dariel é uma missão quase que impossível. Dariel ronca demais. Você tá doido. Aí, o adesivinho eu peguei. Só não sei se eu vou pular agora na cuscão ou sei lá. Eu vou esperar o cargo ficar pronto. Se não sei. Vamos ver ainda. Nada colou hoje. Me dá uma loucinha. Eu colo hoje. Se liga que o novo retorninho já vai pegar 277. Ficou tesão agora. Precisa mais lá embaixo retornar. E aí, ó. Cai, ó. Cai na boca do Adanel aqui quase. Adanel não. Contorna no caso. Carse, contorna. Ó, perderam a sacola aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Essa semana que não acaba nunca. Ai, ai, ai. Olha como é que está o livro. O livro é do movimento. Meu Deus. Ai, ai, ai. Gordo. Engraçado ali. Ai, parou. Meu Deus. Libera a bolsa. Negócio de ganhota. Ai, eu carretei no tranca-rua. Seu Lázareto. Passou até freitinho. Ah, ah. Trancando, trancando. Segundou, pai. É, eu cheguei, pai. Trancando tudo com o torno. Beleza. Já tomamos queixando o torno. Segundou com o torno. Os carros ficam putos. Carro, motos, tudo, né? Seitado, ó. E aí, com medo de passar. Meu Deus. Eu ia levar um enxigão naquele astro ali, ó. Já dei uma fechada, né? Deve escolher. E aí, com medo. Tchau.